A sessão vitrine Petrobras, projeto focado na distribuição de filmes brasileiros, se consolida em todas as regiões do país e anuncia novidades para sua segunda edição. Depois de lançar 17 filmes e atingir mais de 100 mil espectadores em sua primeira edição, o projeto anunciou em uma coletiva de imprensa seus próximos lançamentos. Eu acho que cada filme tem uma cara, eu acho que eles dialogam entre si em serem filmes brasileiros, serem filmes reflexivos de alguma maneira. Ele pode ser ficção, ele pode ser documentário, mas ele foi feito para ser um filme que vai ser assistido, pensado, discutido, debatido, seja em festival, seja em sala de cinema. Eu acho que vem mais do realizador, do autor, é um filme que é feito por um autor que quer contar essa história. O senhor tem carteira assinada? Faço uns bicos. Bicos no quê? No que aparecer. Bom, o Tinta Bruta é o nosso segundo longa-metragem, ele conta a história do Pedro, que é um jovem de 20 e poucos anos, que é muito tímido, muito recluso, quase não sai do apartamento, e a única pessoa praticamente que ele tem no mundo é a irmã dele, e logo no início do filme a irmã se muda para o outro lado do país, então ele fica completamente sozinho em Porto Alegre. A válvula de escape dele, assim, é a internet. Ele pinta o corpo de Tinta Neon e faz performances eróticas para milhares de pessoas ao redor do mundo. Para a gente é muito legal participar da sessão vitrine por vários motivos. Um deles é estar nesse catálogo de filmes super interessantes, representativos, e tão diversos entre si, do cinema brasileiro contemporâneo, né? Uma coisa que a gente fica muito feliz de participar. E a outra é saber que a gente tem essa estrutura que nos possibilita chegar em todos os cantos do país, assim. E é uma estrutura que cresce e ela é super atenta a cada filme, como atingir o público e como ser sensível. Acho que a vitrine é muito sensível em como se aproximar do público e comunicar o filme para o espectador, né? Eu estava numa festa quando a polícia chegou Foi a princesa Isabel de primeiro ou de maia que me libertou Baronesa foi um filme que começou como um trabalho de conclusão de curso E é uma longometragem que narra o cotidiano da Leide e da Andrea Que são duas mulheres que eu acompanhei durante seis anos, assim, de pesquisa Seis meses filmando exatamente, morando nessa favela com elas Desibir filme não é fácil, acho que a maioria das pessoas já sabe disso Sobretudo filmes tão pequenos quanto Baronesa, pequenos de orçamento, pequenos de equipe A Sessão Vitrine proporciona isso por ter já um projeto que está consolidado Com parcerias consolidadas, faz com que o filme chegue Enfim, no mínimo 20 salas no país, isso não é fácil de conseguir É sempre uma tarefa muito árdua E que estou feliz, claro, de poder ter o filme circulando Duas coproduções do Canal Brasil também serão lançadas pela Sessão Vitrine Petrobras Unicórnio, de Eduardo Nunes E Todos os Paulos do Mundo, de Rodrigo de Oliveira e Gustavo Ribeiro O que muda no projeto na edição 2018? Do que começou para o que está agora, a gente fez uma opção de ter um lançamento agora a cada mês E não mais a cada 15 dias, que era a proposta inicial Como o projeto está em mais de 20 cidades, a gente também quer estar presente, de alguma forma, em loco nessas cidades É através dos monitores, a gente está fazendo esse trabalho de relacionamento e fidelização com o público Então também investir um pouco mais nessa comunicação com o público De que esse projeto está presente em todas as regiões do Brasil A CIDADE NO BRASIL Obrigado.